Beleza, moçada? Com mais um tutorial agora Aqui eu vi de aula na música Essa Onda Pega, do Roninho É um bandeirão, boa gente? É um bandeira É um bandeira É um bandeira É um bandeirão muito boa para ele lançar Vamos lá a primeira parte É a primeira, segunda e terceira Passa no Si bemol também É o laço semelho Olha a primeira parte Ó, Dó Puxa para o Lá e para o outro Dó Ó, agora Dó, Lá e Dó Ó, e mais outra vez Ó, você vai fazer uma vez Mais uma vez, mais uma vez Agora, Si bemol, Sol E Lá e Lá e Lá e Lá Aí uma vez E fecha no Ré Lá, Ré e Fá Lá, Fá, Lá, Lá, Mi e Fá E fechou no 4 Você vai fechar a sexta A terça Junto com a sexta Aí fecha no Mi E o Dó com o Mi E o C e sexta Ó Agora, a mesma coisa Só que agora Vai puxar do Sol para o Mi E para o Sol Mesmo movimento Uma vez Sol, Mi e Sol Aí depois bate no Fá Ré e Fá E fecha no Mi Dó e Mi Ó Ó, vai subindo Mesma coisa Vai subindo, gente Ó Fazer Lento primeiro Ó Agora E fecha no Lá Fá e Sol E Lá Hit normal E essa fechada Pode fechar no Fá Também se quiser Entendeu Aí opção não Mas Ela fecha aqui Tá bom Fazer junto Lá Tchau Tchau Nessa parte Dó 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 Puxando para Fá E para Lá Dando dois toques Aí Sol e Mi Ré E Fá E volta para o Sol E o Mi Ó Agora O Bar Vai para a terceira Quer ver Ó Você vai descer Pegar a terceira No Bar Que é o Lá Sanir Aí chegou Aqui Vai dar Agora Mi Si bemol Não Dó e Mi Ré e Si bemol E volta para o Dó e Mi de novo Essa parte ficou Agora Sol Mi e Sol Ré e Fá Mi e Dó Ó Ré com Lá Atenido Dó Dois toques No Dó Lá E Dó Agora Sol E Si bemol Dois toques No Dó E fecha No Fá Agora Vem essa parte Aqui Que segue fazendo Os meus trabalhos Que vocês fizeram Aqui A terceira parte Vamos escutá-la Lá 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 Olha, essa é a terceira passada. Viu, gente? Escuta bem, ó. Ó. Lá e Dó. E Dó. Lá e depois Dó. Dois toques no Dó. Lá, Ctenido com Ré. Agora. Aí de novo Lá. Lá e Dó. Dó. E agora? Sol e Lá, Ctenido. Lá e Dó. Mais um Tó com o Lá, Ctenido e o Sol. Mais um Tó. É um Bíblio do Rimeano. Ó. Música 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 Música